Eram cem ovelhas Eram cem ovelhas Montanhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pérdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar Às noventa e nove Deixou no brisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redio voltou Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus e no Seu poder Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no Seu amor Alma cansada, o Teu lamento, não resolverá A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá Se Teus momentos, trazem tormentos e fazem chorar Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como era, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me Tocou-me, de paz se lhe encheu meu coração Quando o Senhor, Jesus, me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo E senti seu terno amor Tenho achado paz e vida Tocou-me, de paz se lhe encheu meu coração Quando o Senhor, Jesus, me tocou Quando o Senhor, Jesus, me tocou Livrou-me da escuridão Tocou-me, de paz se lhe encheu meu coração Tocou-me, de paz se lhe encheu meu coração Existe só um jardineiro Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Tocou-me, de paz se lhe encheu meu coração Tocou-me, de paz se lhe encheu meu coração Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro O Senhor cultivou a terra Plantou com amor e o jardim floreu Os crentes são a plantação do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desviado é a flor que caiu O vento do mundo é o que não presta Soprou na flor a fé que a destruiu Amado irmão Amado irmão que me ouves agora Ainda é tempo pra você voltar Porque o profeta Isaías falou Valeu Buscai o melhor Buscai o Senhor Buscai o Senhor quando se pode achar A tua cadeira ainda te espera Espera, retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar No bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente e brotar Porque ele mesmo falou que um dia Pra o céu querido o jardim vai levar A flor que caiu novamente e brotar E que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão E eu também queria a mesma alegria De tê-lo bem perto, bem juntinho a mim E olhar os seus olhos, serenos e meios E como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo invivo E ao ver as gravuras nos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na terra É falsa a inspiração do meu Senhor Não creio, não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amarguras Sem parte de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Pois creio no Cristo Que é vencedor Que é vencedor E um dia também E um dia também Overei face a face E assim eu creio Eu creio Cheio Pela minha fé Oh, aleluia, verei o seu rosto Verei a Jesus como ele é A Jesus como ele é Curou-me, curou-me Curou-me, a minha siqueira O homem que mora, que mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Salvou-me, salvou-me Salvou-me, salvou-me Ele mora acima das estrelas Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele é Jesus, o rei da glória Ele é Jesus, o rei da glória João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu sete castiças de ouro E no meio de sete castiças E semelhante ao filho do homem Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Não, não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada João viu Não mais pode suportar Todas essas maravilhas Preparada para os seus filhos Ele dará todas essas bênçãos Quem venceu? João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isto a vida eterna Nos concedeu Nos concedeu Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz A igreja Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu veja Não era um sonho Não era um sonho Era realidade João viu a cidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada João viu a cidade santa João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu veja João viu Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Onde está o dirigente dessa igreja? E os sofreiros daqui onde estão? As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegravam Eles também foi-se embora pra ciã Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração Que em ateus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram cantar em ciã Onde está a juventude desta igreja? Onde está o povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Amém Tu que pregaste as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas Oh, cristão, deixa o caminho Quem sai em busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as dores E os espinhos também Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nem o valor ela tem Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nem o valor ela tem Não pregues facilidade Para o caminho do céu Se não houver santidade O cristão jamais espera Deus Pastor que usa cajado Ao conduzir as ovelhas Será bem recompensado Quando o Senhor Quando o Senhor devolvê-las Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nem o valor ela tem Pregadores de rosas Pregue que Deus é amor Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nem o valor ela tem A ditosa cidade Deve ser linda Se pudesse eu iria pra lá Agora Veria o Senhor Frente a frente Cantaria naquele imenso coral Ver e anjos e querubis Ali Reunidos Cantando as anas ao rei Preme-se meu pensamento Será realidade Pois pra lá Voarei Veria ainda Todos os discípulos Que andaram por aqui Pregando a palavra Imagino abraçando a palavra Paulo e Tiago Ver João Abrão Isaac Que e Jacó Veria anjos e querubis Veria anjos e querubis Ali Irmãos se ficarmos Em comunhão Em comunhão Com Cristo Naquela linda cidade Nós iremos morar Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos Cantaremos Naquele imenso coral Veremos anjos e querubis Ali Reunidos Cantando as anas ao rei Queremos somente prazer Ver muita alegria Para sempre Amém Amém Vai subindo devagar Vai voando de mansinho Como o voo da gaivota Vai seguindo o seu caminho O crente chora, o crente ora Ouvir a voz divina Na mensagem que é pregada Como água cristalina E o poder de Deus invade A igreja e os obreiros Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha as portas Fecha as portas E os demônios vão fugindo Vão fugindo É fogo santo na parede Teu poder de Deus Teu carinho Se você quiser sentir A mão de Deus te abençoando Olhe para o lado e fecha Teu irmão se alegrando Ouça as línguas estranhas Sinal de grande avivamento Seja batizado agora Seja batizado agora Já chegou o teu momento E o poder de Deus E o poder de Deus invade 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 Até a criança chora Até a criança chora E o poder de Deus caindo É fogo santo e a lavareda É fogo santo e a lavareda É o poder de Deus caindo Se você quiser sentir E o poder de Deus E o poder de Deus É fogo santo e a lavareda É fogo santo e a lavareda E o poder de Deus Louvores Louvores Não cessarei Meu canto Não pouparei A carne Mesmo na dor Para o meu Senhor Para o meu Senhor Eu canto Entoarei Louvores Não cessarei Meu canto Não pouparei A carne A carne Mesmo na dor Para o meu Senhor Eu canto Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Eu não posso retroceder Meu espírito é de adorador Te amo Te adoro Senhor Um fogo arde no meu coração Uma alegria Uma alegria Invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso falhar Vou aproveitar o momento Vou adorar Vou adorar Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Eu não posso retroceder Meu espírito é de adorador Senhor Te amo Te amo Te adoro Senhor O fogo arde no meu coração Uma alegria Que invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adorar Cantando Cantando Louvores 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 Adeus Adeus Com gemidos que palavras Não podem explicar Ele Ele leva Pai As minhas Intensações Quando dobra Os meus joelhos Em meio As tribulações Ele ouve O gemido Do meu coração Ó Jesus A ti Confesso Não dá pra viver Sem sentir Sem sentir a tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano Tão Garente Estou de novo aqui E quero teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenha que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo Sofrer contigo É bem melhor Do que Errar Perdoa-me E às vezes E às vezes Não consigo Nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como sinal Que tu Estás Neste Lugar E às vezes Em Em Tare 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 Oh, Jesus, a ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero teu poder Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que tu estás neste lugar Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Logo as lágrimas meus olhos vêm Deix House Quinta, petлю Mostra-me Todos Logo as lágrimas Baixete Quinta, petite Quinta Quinta Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe um soldado ferido morrer Verta o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com teu manto De amor O pão partiremos Se descanso lhe estarás E toda a luz te assairá Não deixes fiéis soldados Feliz Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente Preparar ao rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por esse esforço Satã tentou Suas vidas matar Não deixe um soldado ferido morrer Seguindo sua vida Verda o bálsamo Verda o bálsamo E a ferida sarará E a ferida sarará Profege-o com teu manto Que amor O pão batiremos sim Descanso lhes darás E toda a luz de assar irá Não deixes fiéis soldados Peridos Morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte Faz viver Não podes deixar um soldado ferido Morrer Não podes olhar sem Erga agora a cabeça Não fique triste Ou não Por que parar tão cedo assim Até disse Deus se esqueceu Mas ele não esquece os seus Pois ele está contigo aí Deus já mudou Deus já mudou teu cativeiro Reprendeu devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é Deus de ontem De agora Declara que você É o vencedor Esta é a vitória Que Deus te mandou Salte para cima Atravésse o abismo Sai desse calabouço Seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Você está livre até pra voar Ou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua É tua A vitória é tua Se você cair Ele te levanta Ele te levanta Ele se chorar Ele te consola Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele te liberta Ele é Deus de ontem De agora Declara que você É o vencedor Esta é a vitória Que Deus te mandou Salte para cima Atravésse o abismo Sai desse calabouço Seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Ele está voando Ou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua 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 Deus mandou eu te dizer Quando eu te venci, mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça Pensando bem Só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja, me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto, sem poder me levantar Não, não me deixe Não me deixe sozinho, nem por um minuto Não, não me deixes A minha alma chora, grita, implora Não me deixes sem mim Só tu me entende E não me censuras Embora eu sei que te aborreço Mas eu te peço, meu Deus, esqueça As muitas falhas As muitas falhas Que com medo encontro a ti Se for preciso Me exaltar Me exaltar Me exaltar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Fala comigo Acordado ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não, não me deixes Não, não me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Por um minuto Por um minuto Por um minuto Não, não me deixes A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vá em frente. É a presença que eu adoro, tão somente, não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura, ó, me transportas como vento sobre o mar. Não, não me deixes. Não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não, não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Amém. 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 Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. A igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram sua fé de cristãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouviu o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus É a viva tua igreja de novo Faz a chama Até neste fogo Começando em meu coração Eu queria ver Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouviu o louvor Mas se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória nas mãos É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Reaviva tua igreja de novo Para a chama Ander nesse povo Como foram os primeiros cristãos Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Reaviva tua igreja de novo Para a chama Ander nesse povo Começando em meu coração Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Reaviva tua igreja de novo Para a chama Ander nesse povo Começando em meu coração Em meu coração E ai E ai E ai E ai E ai Se eu pudesse eu queria ir ao mar E saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço Pra saber que altura tem Na terra até chegar aos altos céis Eu queria ir ao mar Eu queria ir ao mar Colocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo Muito lindo seu olhar Estou pensando Sinto vontade de Morrar 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 Se eu pudesse eu queria ir ao mar E saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço Pra saber que altura tem Na terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Nair Passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos Podem ser em cor O que eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em Suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto a vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto a vontade Sinto a vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto a vontade Voar, 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 voar Voar Sinto a vontade de voar Sinto a vontade de voar Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Sinto a vontade de voar Rodeado por seus anjos Sinto a vontade de voar Revestido de esplendor Sinto a vontade de voar Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Sinto a vontade de voar Minhas vestes estão brancas O azeite transbordando Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestidos Revestidos de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas O azeite transbordando Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Este mundo deixarei Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Vem revestido de esplendor Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas Minhas vestes estão brancas E o azeite transbordando E o azeite transbordando Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Posso ver Jerusalém Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Novo corpo eu já tenho Posso ver Jerusalém Desde os céus ao tempo Tu me sondas Em tudo me conheces Até o meu pensar, Senhor Sabes tu eu sei Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Isso também eu sei Apesar da fragilidade Tu habitas em mim Mesmo em meu ser pequeno Tu te moves assim Mesmo que eu desça o abismo Sentirei tu as mãos E tu conservarás em paz Esse meu coração E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me amas assim É impossível Eu posso passar Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Estarás comigo Amigo Tu me sondas Em tudo me conheces Em tudo me conheces Até o meu pensar, Senhor Sabes tu me sondas Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Já eras tu comigo Isso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas em mim Mesmo em meu ser pequeno Tu te moves assim Mesmo que eu desça o abismo Sentirei tu as mãos E tu conservarás em paz Esse meu coração E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me amas assim É impossível Posso passar Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Estarás comigo Por onde for Por onde for Por onde for O amor Anei por terras distantes Vaguei por lugares errantes Procurando por alguém Que me fizesse feliz Eu andei tantos caminhos Eu pisei tanto, mas fiz Meus pés cansados Só queriam descansar Meus olhos tristes Já cansados de chorar Eu pensei te encontrar em mim Eu pensei te encontrar em mim Que nada Te encontrei no coração Eu pensei te encontrar em mim Eu pensei te encontrar em mim Que nada Te encontrei no coração Mais que tudo eu procurei Encontrar na vida o rei Andava triste Triste Era tudo tão ruim Nas noites frias Eu pensei-me Minha dor Minha dor Não tinha Eu pensei te encontrar em tempo Eu pensei te encontrar em tempo Que nada te encontrei no coração Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor que é Jesus Que sempre te estende a forte mão Sei que as muralhas do temor Andem de me dar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras tu as rompeu Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo tanto mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Sei que não há nada nem ninguém Que consiga separar Separar o cristão de Deus E de uma vida mais além No céu onde os temores vão cessar É intransponível esse amor Que Jesus tem pelos seus Dando livramento em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor Jesus é o nosso grande intercessor Pois não, não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo tanto mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Pois não há barreiras Não há, não há Que vem de Deus Que vem de Deus Que vem de Deus Que vem de Deus Destruindo tanto mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor 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 Eu, os olhos meus Eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento é demais É até difícil imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isto é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia Ele estendeu Pra curar Mãos que um dia Ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu Pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas Curadas 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 Marcadas Cicatrizes Cicatrizes Que provam Que Ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes 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 Que provam Que Ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes 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 compr observation Cicatrizes feridas Curadas ה lasts Cicatrizes 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 Que provam Que Ele precisou sofrer Cicatrizes cf q Cicatrizes Cicatrizes Que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Livre Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma Jamais os recursos humanos Poderiam pagar O ouro, o dinheiro e a fraca Do mundo inteiro É pouco demais pro valor De uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela Imenso amor Zenando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo e gemendo Sofrendo e gemendo com fardo Uma alma custou muito caro É necessário É necessário sentirmos por ela Irmão, não é necessário Irmão, tu te lembra do ídido, mestre amado Não foi um pedido Não foi um pedido, mas ordem Uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela Irmão, não é necessário É necessário sentirmos por ela Irmão, não é necessário É necessário ter uma alma É necessário ter uma alma Quando a vida se torna de vez Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dele E a força dele te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te dá O amor que o amor não te deu O amor que o amor não te deu Quando a vida se torna difícil Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando a vida se torna instal Quando o amor não é alcançado Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus E por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz, juntinho com Ele E a força dEle te torna a paz O amor que o mundo não te dê Jesus te dá Aleluia Obrigado, meu querido Salvador E a força dEle te torna a paz E a força dEle te torna a paz